O Saber Direito desta semana é com o professor Marcelo Feitosa. O curso é sobre Direito Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, este é o Saber Direito. Meu nome é Marcelo Feitosa, sou advogado, professor da Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás e sou especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, o NB. Na aula passada, nós tratamos do Programa de Regularização Ambiental e de todos os seus desdobramentos em relação à consecução de suas finalidades, tendo em vista a legislação florestal brasileira atual, o novo Código Florestal Brasileiro. Tratamos também dos objetivos centrais a serem observados na sua aplicação, tendo em vista tudo o que foi desenhado pelo legislador em relação à consecução das suas finalidades, dos seus objetivos principais. Deixamos bem claro que o Código preocupou com a segurança jurídica, com respeito à irretroatividade da legislação e tratou também de pontos polêmicos, como o direito adquirido ao meio ambiente devastado. Artigo 68 do novo Código. Também trabalhamos com a ideia de que o Programa de Regularização Ambiental não se trata de anistia ao setor produtivo, muito ao contrário. Trata o Programa de Regularização Ambiental de um incentivo aos produtores que aportem ao pier da legalidade ambiental, tendo em vista o que a lei traz de mais nobre, que é a recuperação da qualidade ambiental lesionada ao meio ambiente degradado. Essa é, indubitavelmente, a forma mais interessante e inteligente de recompor os danos ambientais. Na aula número 5, nós iremos tratar de outro ponto importante, de outra criação exclusiva, de outra criação célebre do novo Código Florestal Brasileiro. Iremos abordar, nessa aula, as áreas consolidadas, localizadas em áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. O que seriam, na verdade, essas áreas rurais consolidadas? Quais as suas finalidades? Como o novo Código Florestal Brasileiro trabalhou a sua existência dentro das suas normas? Qual foi a ideia central trazida pelo novo Código Florestal Brasileiro quando quis trazer a lume, no ordenamento jurídico, a existência das áreas rurais consolidadas? Importante deixar claro que o termo áreas rurais consolidados está disciplinado no artigo 3º, inciso 4º, do novo Código Florestal Brasileiro. Na minha opinião, ao legislador, não caberia conceituar. A lei só deveria proibir, permitir ou facultar. Mas como o legislador optou por fazer um papel que, na minha opinião, é um papel exclusivamente da doutrina dos estudiosos do direito ambiental, o artigo 3º, inciso 4º, quis conceituar que a área rural consolidada é a área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades ao Grosilva Pastoriz, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousinha. Vejam bem. A área rural consolidada, a área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, Mais uma vez, surge no Código Florestal Brasileiro a tão falada data de 22 de julho de 2008, que nada mais é uma coincidência lógica com a revogação do Decreto 3.179, de 1999, que disciplinava o procedimento administrativo ambiental, tendo em vista uma pressão exercida pela comunidade internacional perante a comunidade brasileira de enrijecer as punições ambientais. Tanto isso é verdade, que em 22 de julho de 2008, vem a Lume, vem a nascer, o Ordenamento Jurídico Brasileiro, um novo decreto de regularização do processo administrativo ambiental federal de aplicação de multas no âmbito da União, que é o conhecido, o tão falado, Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008. Por isso, a data de 22 de julho de 2008, também estabelecida dentro do conceito de áreas rurais consolidadas, que, friso, são áreas de imóveis rurais com ocupação antrópica pré-existente a essas áreas, com edificações, benfeitorias ou atividades admitidas, neste último caso, a adoção do regime de pousia. Como somos verdadeiros operadores do direito, como a norma deve distinguir, não deve distinguir os intérpretes e deve atingir a todos, é importante deixar claro o que vem a ser efetivamente esse regime de pousio. O que consiste o regime de pousio dentro das práticas agrárias brasileiras? Pois bem, é importante deixar claro que pousios são áreas tidas para descanso da terra anteriormente cultivada, interrompendo o uso cultural por um ou mais anos. Nada mais é do que o descanso ou o repouso que se proporciona às terras cultivadas, interrompendo a prática agrícola, no máximo cinco anos, em até 25% de cada propriedade. Como já falamos, a data de 22 de julho de 2008 surge com a definição temporal para atender o decreto 6.514, tendo em vista o que já eu exaustivamente comentei aqui no programa, que é a pressão que traz o Brasil a criar uma legislação mais rigorosa que regulamenta as penalidades e infrações do tipo supressão de vegetação em área de preservação permanente e impedir ou dificultar a regeneração de florestas, que foi entabulado no decreto 6.514, trazendo também multas, sanções pecuniárias altíssimas para quem as descumprisse. E esse decreto encontra-se plenamente em vigor no ordenamento jurídico brasileiro. Como é que ficaram, então, tipificados, nesse decreto 6.514, as APPs e reservas legais? Elas ficaram tipificadas no decreto 6.514 com os delitos de destruição ou danificação das florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sendo esta entendida como as florestas e demais formas de vegetação que tenham regime jurídico próprio e especial conservação ou preservação definido pela legislação, incluídas as áreas de preservação permanente e reserva legal. Passa a ser, além de ilícito penal, infração administrativa, passível de punição com aplicação de multa, destruir ou danificar áreas de reserva legal ou preservação permanente por meio do decreto federal 6.514. Decreto federal 6.514, de 22 de julho de 2008. Na verdade, tratamos aqui no início de um conceito genérico trazido pela legislação florestal brasileira que vigora em torno do termo área rural consolidada. Mas como o Código previu os regimes jurídicos diferenciados para áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e áreas consolidadas em áreas de reserva legal, nós vamos tratar, até por forma didática de compreensão, primeiramente das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente previstas no artigo 61-A da nova lei florestal brasileira. Chama atenção. Áreas consolidadas em áreas de preservação permanente previstas no artigo 61-A do novo Código Florestal Brasileiro, que diz, categoricamente, que nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silva-pastoriz de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas. Apenas cabível a aplicação do artigo quando se tratar de áreas rurais consolidadas, ou seja, como de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008. Este é o primeiro caso de aplicação das áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente. Só se considera como tal áreas cuja ocupação antrópica tenha ocorrido até 22 de julho de 2008. Para as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, a lei estabeleceu critérios diferentes de metragens, tendo em vista o tamanho de cada propriedade rural. Eis agora fazer com vocês um importante juízo de valor que tenho sobre a norma em espécie. Na minha opinião, trata-se de norma eivada do vício de inconstitucionalidade, porque traz critérios diferenciados, tendo em vista não a recuperação do meio ambiente lesionado, mas tendo em vista, sobretudo, o tamanho das propriedades. Na minha opinião, trata-se de uma observação iníqua, injusta e que merece ser combatida com a aplicação da jurisdição constitucional a fim de corrigir essa distorção legislativa que existe no artigo 61-A. Deveria ser um critério igual para todas as propriedades e não de acordo com os seus tamanhos. Afinal de contas, o meio ambiente é um patrimônio comum de toda a humanidade, de toda a sociedade. Para as propriedades rurais que tenham até um módulo fiscal, as áreas de preservação permanente, cujas degradações foram realizadas até 22 de julho de 2008, devem ser recompostas em até 5 metros. Para as propriedades rurais que tenham tamanho entre 1 a 2 módulos rurais, 8 metros deve ser a recomposição das faixas de vegetação. Para propriedades que tenham de 2 a 4 módulos fiscais, a faixa de preservação permanente a ser recomposta, a ser regularizada, é de 15 metros. E para as propriedades de 4 a 10 módulos fiscais, 20 metros. E dependendo da largura do rio, podem ser até de 30 a 100 metros. E mais de 10 módulos fiscais, metade da largura do rio, que pode ser entre 30 a 100 metros. Nas nascentes, para as propriedades de 1 módulo, 5 metros. De 1 a 2, 8. De 2 a 4, 15. De 4 a 10, 15. E acima de 10, 15. Para lagos e lagoas naturais, a lógica segue a mesma. Só que para as propriedades de 2 a 4, a lei exige a recomposição de 15 metros. De 4 a 10, 30 metros. E acima de 10, 30 metros. Para as veredas, fica estabelecida 30 metros de revegetação. Nas propriedades de 1 a 2 módulos. De 15 metros, as de 2 a 4. E de 4 a 10, 30 metros. Assim como as maiores de 10 também. Manutenção de residências e infraestrutura. Há uma consolidação plena dessas atividades. Ou seja, a lei admite, desde que não ocasione risco à vida, saúde e integridade das pessoas. A consolidação dessas construções. E fazendo uma verdadeira revolução jurídica nessa área de preservação permanente consolidada. Que, na minha opinião, faz uma verdadeira confusão. Além de ser confuso, traz aí a pecha de uma norma inconstitucional. Porque coloca a recuperação ambiental em segundo plano. Na verdade, dimensionando essa recuperação. Não de acordo com a degradação realizada. Mas sim de acordo com os tamanhos das propriedades. Tanto isso é verdade. Porque imaginem vocês. Duas propriedades rurais. Uma ao lado da outra. Uma tem 4 módulos. A outra tem 10 módulos. O mesmo rio passando nessas duas propriedades rurais. Vejam bem. O mesmo rio passando nessas propriedades rurais. Porque essa propriedade, que tem 4 módulos, tem um critério ambiental diferenciado em relação a essa que tem 10. E elas são vizinhas. Na minha opinião, deve ser extirpado do ordenamento jurídico qualquer interpretação que leve a esse entendimento. Mas isso ficou gravado e aprovado pelo Congresso Nacional no novo Código Florestal Brasileiro. Como funciona o regime jurídico das áreas de preservação permanente consolidadas para os proprietários e possuidores que detinham, em 2008, 10 módulos fiscais? Há um critério que a legislação traz também como diferente. Há um critério especial de aplicação da lei para esses proprietários. O artigo 61B deixou catalogado, na sua essência, na sua finalidade, que aos proprietários e possuidores de imóveis rurais, que em 22 de julho de 2008, desenvolviam essas atividades agro-silva-pastorismo, em áreas consolidadas, em áreas de preservação permanente, é garantido que a exigência da recomposição não ultrapassará 10% da área total do imóvel para imóveis rurais com até dois módulos fiscais e 20% da área total do imóvel para os imóveis com áreas superior de dois a quatro módulos fiscais. Veja bem que a lei, novamente, traz o critério tamanho, dimensão do imóvel, a fim de recompor os percentuais de qualidade ambiental desionada. A lei traz alguns outros critérios diferenciados de áreas de preservação permanente, sobretudo, tendo em vista as áreas de preservação permanente consolidadas de reservatórios de água. Há áreas de preservação permanente consolidadas de reservatórios de água. Para a legislação, o artigo 4º, parágrafo 1º, e o artigo 4º, parágrafo 4º, deixam claro que, nos reservatórios de água artificiais não decorrentes de barramento, não será necessário a constituição de áreas de preservação permanente em área rural. O exemplo mais claro da aplicação desse dispositivo são aquelas cacimbas que existem para o gado fazer a sua dessedentação animal nos pastos. Essas cacimbas, por ter um tamanho bem pequeno, bem inferior aos corpos de águas naturais, não necessitam de ter a constituição de áreas de preservação permanente. Tudo isso nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º, do novo Código Florestal Brasileiro. Há uma nova exigência estabelecida pela legislação que diz que os reservatórios com áreas de até 1 hectare, áreas de até 1 hectare, estão dispensados da exigência. Nos termos do artigo 4º, o parágrafo 4º da nova lei florestal brasileira. E sobre esses assuntos e todos os desdobramentos das disposições do Código Florestal, temos agora uma pergunta. Eu gostaria de saber o que são áreas consolidadas. Áreas rurais consolidadas, como nós já trazemos aqui o raciocínio solidamente explanado, são áreas com ocupações antrópicas realizadas, preexistentes a datas de 22 de julho de 2008. Essas datas se tratam de uma criação legislativa inovadora do novo Código Florestal e estão presentes no Código Florestal Brasileiro, no artigo 4º, inciso 4, assim como também nos artigos 61A e artigo 66, que tratam das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente e áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Pois bem. Artigo 61, o parágrafo 12 da lei 12.651 de 2012, traz uma observação extremamente interessante no que tange à consolidação das áreas de preservação permanente relacionadas à manutenção de residências e de infraestrutura associada às atividades agro-silva-pastoriz. Diz, categoricamente, o artigo 61, o parágrafo 12 da lei 12.651, que será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agro-silva-pastoriz, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas nos artigos que tratam da área consolidada em áreas de preservação permanente, desde que, e aí, essas condições são de vitais observância para os destinatários da norma. Não se consolida áreas que estejam em áreas de risco, que coloquem a saúde humana em risco e que coloque também a integridade física das pessoas. Por isso, a lei diz que só consolida a manutenção de residências e de infraestrutura associada às atividades agro-silva-pastoriz, de ecoturismo e de turismo rural, desde que não estejam em áreas que ofereçam risco à vida, à saúde das pessoas e às suas integridades físicas. Em relação aos reservatórios, acho que prevendo essa crise hídrica que hoje se instala no país, o Código Florestal tratou critérios diferenciados de constituições de áreas de preservação permanente. Diz o artigo 5º do novo Código Florestal, que na implementação e funcionamento de reservatório de água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou remuneração por restrição de uso. Obrigatória a desapropriação ou remuneração do produtor por restrição de uso. das áreas de preservação permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecidos no licenciamento ambiental, observando faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural e mínima de 15 e máxima de 30 quando se tratar de áreas urbanas. O que se nota é que pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, áreas de preservação permanente em relação às áreas de preservação permanente de reservatórios passam a ser indenizadas pelo poder público. São consideradas também áreas de preservação permanente, tendo em vista o que dispõe o novo Código Florestal Brasileiro, as áreas localizadas nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados olhos d'água, num raio mínimo de 50 metros, nas veredas, em lugares encharcados e brejosos, topos de morro, cuja altura supere os 1.800 metros, como aqui já tive em outras aulas a oportunidade de dizer. A área a ser preservada por lei se inicia a partir da curva de nível correspondente, a dois terços da altura de elevação mínima, apenas em morro, com altura superior a 100 metros, com inclinação média de 25 graus, e a encosta, quando a inclinação for superior a 45 graus, é que são, aos olhos da lei, considerada a área de preservação permanente. A partir de agora, sairemos das áreas de preservação permanente e entraremos no que efetivamente é um instituto exclusivo do direito ambiental brasileiro, que são as áreas de reserva legal. Nos termos do artigo 18 do novo Código Florestal Brasileiro, a reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio da inscrição no CAR, Cadastro Ambiental Rural, substituindo-se, então, as antigas averbações de reserva legal. O registro da reserva legal no CAR deverá conter todas as indicações geográficas relativas à existência física do imóvel. Tendo essas premissas iniciais realizadas e sabendo que essas áreas de reserva legal também podem se adequar ao que se chamamos áreas de consolidadas, é que, a partir do artigo 66, o Código traz pura e simplesmente o conceito e a efetivação das áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Diz o Código que o proprietário ou possuidor do imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, a área de reserva legal em extensão inferior aos limites legais, vejam bem, em extensão inferior aos limites legais, poderá regularizar a sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas isoladas ou conjuntamente. Portanto, quais são as formas admissíveis no ordenamento de se regularizar as reservas legais? São, precisamente, três que estão esculpidas no artigo 66. Relembro, recompor a reserva legal, permitir a regeneração natural da área e compensar a reserva legal. Um dos pontos que mais nos chama a atenção em relação às formas de se regularizar a reserva legal dentro das novidades trazidas por essa nova lei ambiental, singe-se exatamente a recomposição da reserva legal. Como pode ser feita a recomposição da reserva legal, tendo em vista o que dispõe o novo Código Florestal? O artigo 66, parágrafo 2º e parágrafo 3º foram claros, textuais e bem precisos. A recomposição da reserva legal deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída em até 20 anos. A recomposição poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas em sistema agroflorestal. Pela primeira vez, se admite no ordenamento a recomposição da reserva legal utilizando-se espécies exóticas. Poderão, caso sejam utilizadas as espécies exóticas, serem exploradas economicamente na forma que o Código dispõe. Poderão ser exploradas as reservas legais compostas com espécies exóticas exploradas economicamente nos casos que o Código assim determina. Sobre a compensação da reserva legal. O que mais dizer sobre esse instituto que é um instituto interessante sob o ponto de vista ambiental, resolve um cenário jurídico ambiental desastroso, consegue efetivamente recompor a qualidade ambiental lesionada em alguns casos. O que dizer mais? Os artigos 66, parágrafos 5, 6 e 7 dizem que a compensação também poderá ser realizada desde que seja precedida mediante a inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita em áreas que deverão estar localizadas apenas no mesmo bioma. Elas podem ser feitas, a compensação da reserva legal, mediante quatro formas. O Código admite quatro formas de realização da compensação da reserva legal. São elas, em primeiro lugar, aquisição de cota de reserva ambiental. Já tratamos aqui que a instituição do mercado verde, o pagamento por serviços ambientais, tem uma finalidade importante de acordo com a legislação. E neste ponto, o Código foi sábio em permitir as reservas legais serem recompostas mediante a aquisição de cotas de reserva ambiental, desde que estejam localizadas no mesmo bioma. Mesmo bioma. Outro modo trazido pelo Código como forma de compensação dessas áreas de reserva legal é o arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. Não se trata de uma novidade legislativa trazida por esse novo Código. Já era uma possibilidade existente sob a égide da legislação anterior. Há arrendamento sob regime de servidão ambiental. Em terceiro ponto, e essa é uma criação extremamente inteligente e perspicaz desse novo Código, buscando facilitar a vida do Estado e a vida do produtor rural, admite-se também essa compensação com a doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação pendente de regularização fundiária. Como disse, a maioria dos parques brasileiros, nacionais, estaduais ou municipais são hoje carentes dessa regulamentação. São os famosos parques de papel que serviriam em tese para a compensação dessas reservas legais. Interessante, econômico e bem ambientalmente justo sob o ponto de vista da resolução dos problemas ambientais, essa resolução da questão. O cadastramento é o quarto e última forma de se compensar a reserva legal admitida em direito. O cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal em imóvel de mesma titularidade ou de terceiro é uma forma de se efetivamente compensar a reserva legal. A quarta e última forma. Sobre a consolidação da reserva legal, das áreas consolidadas em áreas localizadas em reservas legais. o que diz textualmente o tão falado artigo 68 do novo Código Florestal. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados dispensados de promover a recomposição compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nessa lei. Em outras palavras, se a lei exigia ou inexigia que houvesse reserva legal em determinados percentuais, essas pessoas se conseguirem provar de acordo com a temporalidade estarão isentas da Constituição. Ou seja, o Código abre uma possibilidade de se garantir a isenção de reserva legal em nosso ordenamento jurídico. E como, vejam bem, como essas situações jurídicas poderão ser provadas no ordenamento jurídico brasileiro. Sobre esse assunto, nós temos uma pergunta que o saber direito faz questão agora de nos trazer. Eu gostaria de saber o que são áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Áreas consolidadas em áreas de reserva legal, como nós acabamos de dizer, são áreas com ocupação antrópica existentes nessas áreas consideradas como reserva legal, pré-existente à data de 22 de julho de 2008. O Código traz algumas possibilidades de regularização desta área, desde que determinadas condições ambientais sejam cumpridas. Pode ser feita a recomposição da reserva legal, a revegetação das áreas de reserva legal ou também a compensação em suas variadas formas. E como, então, nós poderíamos dizer que o cidadão, o proprietário, poderia provar ao Estado brasileiro que a supressão dessa vegetação foi anterior a 22 de julho de 2008? O Código foi preciso, pontual em relação a essa exigência. Diz lá o artigo 68, parágrafo 1º, que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção e por todos os outros meios de prova em direito admitidos. Abre-se espaço à discussão judicial da formalização das provas que poderão ser admitidas em direito para admitir-se a inexigibilidade de constituição de reserva legal em determinadas situações, desde que o artigo 68, o parágrafo 1º, seja atendido na sua integralidade. Pois bem, fazendo o escorço histórico do antigo Código Florestal e tendo em vista o que nós já traçamos sobre essa nova sistemática agroambiental brasileira, o que nós poderíamos dizer das situações que poderiam se consolidar tendo em vista o que a lei de 1965 previa e o que essa lei agora prevê. em 1965 a lei 4771 previa a exigência de percentuais de florestas existentes na propriedade em torno de 20% e 50% a depender da localização geográfica do imóvel. Não falava inicialmente em reserva legal. Ora, quem não tinha floresta então existente nessas propriedades estariam sujeitos à constituição de reserva legal eis uma dúvida jurídica que o código procurou sanar. Acabamos de dizer agora que o artigo 68 parágrafo 1º prevê a forma em juízo de se demonstrar que determinadas situações estão acobertas sob o manto da inexigibilidade da constituição de reserva legal. Em 1989 e é só aí a partir de 1989 que é criada a figura da reserva legal no país. Antes de 1989 a expressão reserva legal não existia no ordenamento jurídico brasileiro. E a partir de aí sim fica clara fica indubitável a exigência de constituição das áreas de proteção ambiental da servidão administrativa denominada reserva legal em relação a 20 e 50% das propriedades localizadas em áreas de cerrado regiões norte norte sul região norte região centro oeste e outras regiões do país. em 1996 a MP 1511 que foi reeditada mais de 96 vezes estabelece critérios diferenciados entre 20, 50 e 80% aumentando então os índices e colocando aí quem estava numa situação de legalidade numa ilegalidade situação esta que o código quer resolver quis resolver com a edição do artigo 68 é imperioso deixar isso catalogado não está mais na ilegalidade ambiental os proprietários rurais que conseguem demonstrar os artigos 68 e parágrafo 1 na sua integralidade em relação à inexigibilidade de constituição de reserva legal há casos aonde os proprietários adquiriram os seus títulos antes de 1965 onde o código sequer falava em existência de reserva legal aonde essas situações são facilmente demonstradas e que felizmente ou infelizmente de acordo com a nova legislação estão esses proprietários isentos de quaisquer percentuais de constituição de áreas de reserva legal importante deixar claro que essa norma está sendo objeto de questionamento sobre o ponto de vista da sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal cuja ação encontra-se distribuída sob a lavra do ministro Luiz Fux e ainda não foi julgada aqui no Supremo Tribunal Federal há um outro grupo de consolidação das atividades produtivas em relação às áreas de reserva legal nesse segundo grupo entram produtores que abriram suas áreas entre o vigor da lei antiga e até 22 de julho de 2008 esses produtores vão ter as suas atividades consolidadas mas deverão recompor ou compensar a reserva legal diferentemente do primeiro grupo se conseguirem provar que não tem a necessidade que estão dispensados esse grupo pode resolver esse percentual adotando todas as formas que eu aqui já mencionei adquirindo cotas de reserva ambiental instituindo a servidão ambiental reconstituindo as áreas degradadas e por aí vai de acordo com o artigo 68 nas propriedades com até quatro módulos fiscais que possuam remanescentes de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto a reserva legal será constituída com área ocupada com vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 a contrário do censo se não houver reserva legal na propriedade antes de 22 de julho de 2008 não haveria necessidade de se constituir a reserva legal desde que obviamente ela esteja dentro dos quatro módulos fiscais previstos no artigo 67 da lei e por último há o terceiro grupo que estão aí incluídos os produtores que desmataram depois de 22 de julho de 2008 esses produtores estão fora do projeto de lei do novo código florestal estão sujeitos a todas as medidas punitivas como multas embargos e a própria interdição do estabelecimento como obrigação da retirada da atividade produtiva das áreas não permitidas também estão obrigadas a realizar a recomposição das áreas que foram plantadas é obrigatório para esse grupo a suspensão imediata das atividades em áreas de reserva legal desmatadas irregularmente após 22 de julho de 2008 nos termos do artigo 17 o parágrafo 3º do código florestal brasileiro já tratamos das formas de regularização são três formas da reserva legal recomposição da propriedade regeneração natural e compensação nas quatro formas aquisição de cortes arrendamentos doação em áreas de unidade de conservação e cadastramento de outra área equivalente na própria propriedade ou em propriedade de terceiros o artigo 59 parágrafo 4º já dizemos também que não traz uma anistia ao setor rural muito pelo contrário ele traz uma forma de incentivar os produtores a aportarem na legalidade ambiental fazendo adesão ao PRA que só se consolida que só se finaliza após cumprida as exigências do artigo 59 o parágrafo 5º que diz que cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA através de termos de adesão e compromisso nos prazos e nas condições neles estabelecidas as multas serão consideradas como convertidas em serviço de preservação melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente regularizando o uso da área rural consolidada portanto o PRA só se encerra a partir de cumpridas suas obrigações convertendo-se as multas em serviço de preservação melhoria e recuperação da qualidade ambiental lesionada tudo isso nos termos do artigo 59 o parágrafo 5º do novo código florestal e sobre esse assunto nós temos uma pergunta interessante eu gostaria de saber se podem existir áreas consolidadas em áreas de preservação permanente sim podem existir tranquilamente áreas consolidadas em áreas de preservação permanente eis afinal o que dispõe o artigo 61A do novo código florestal não é outra a redação do dispositivo se não a qual o artigo 61A deixar categoricamente admitido que nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silva-pastoriz de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas apenas cabível a aplicação do artigo 61A quando se tratar de áreas rurais consolidadas ou seja com área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a data de 22 de julho de 2008 o código também traz uma modalidade diferenciada de aplicação dessas áreas de preservação permanente localizadas em áreas consolidadas tendo em vista o tamanho dos imóveis rurais como já disse sob a minha opinião trata-se de uma norma evada do vício de inconstitucionalidade formal porque determina critérios preservacionistas ambientais tendo em vista não a finalidade de conservação do meio ambiente pura e simplesmente mas sim o tamanho dos imóveis sendo dimensionado em primeiro lugar em detrimento dos prejuízos ambientais portanto o código traz critérios diferenciados para imóveis rurais que contenham desde 1 até acima de 10 módulos fiscais para os imóveis rurais que tem um módulo fiscal 5 metros deve ser a metragem mínima a ser recomposta em áreas de preservação permanente com ocupações antrópicas pré-existentes a 22 de julho de 2008 quando digo ocupações antrópicas quero dizer ocupações que ocasionaram a degradação ambiental em virtude da ação humana negativa em torno do recurso ambiental existente para os imóveis rurais que tenham de 2 a 4 módulos fiscais a lei previu a metragem mínima de 8 metros para esses corpos d'água para os imóveis que tenham acima de 4 e estejam até 10 módulos fiscais a lei trata como 20 metros a metragem obrigatória e acima de 10 módulos fiscais a lei traz um critério um pouco diferenciado admitindo-se a metade da largura do rio que pode ser entre 30 até 100 metros nas nascentes ficam as áreas de preservação permanente consolidadas em relação também aos tamanhos dos imóveis estabelecidas entre 5 8 15 e finalizando com os acima de 10 15 metros para os lagos e lagoas naturais 5 metros 8 metros 15 metros e 30 metros a depender do tamanho do imóvel é importante deixar claro para quem nos assiste que toda essa redação está no artigo 61A do novo código florestal brasileiro com esses critérios diferenciados em relação a manutenção de residências e infraestrutura em áreas de preservação permanente consolidadas há uma consolidação completa das áreas já construídas desde que três condições sejam previamente observadas três condições não pode ter risco a manutenção da integridade física das pessoas não pode oferecer risco à saúde humana como também não pode ser anterior à data de 22 de julho de 2008 e também nós podemos dizer que há um regime jurídico de áreas de preservação permanente diferenciadas para os proprietários e possuidores que detinham 10 módulos fiscais em 2008 a lei diz que para esses proprietários que detinham até 10 módulos fiscais em 2008 que desenvolviam atividades agro-silva-pastorias nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente é garantido que a exigência da recomposição não ultrapassará 10% da área total do imóvel para imóveis com até 2 módulos fiscais e 20% com a área total do imóvel com áreas superior de 2 até 4 módulos fiscais podem também ter a inexigibilidade inexigibilidade é na verdade um requisito trazido por essa nova legislação em relação à constituição de áreas de preservação permanente consolidadas de reservatórios diz o artigo 4º parágrafo 1º e o artigo 4º o parágrafo 4º da nova lei ambiental brasileira que as APPs em área rural nos reservatórios de água artificial não decorrentes de barramento não serão exigíveis não serão necessárias à constituição nos reservatórios de água artificial não decorrentes de barramento não há necessidade de constituição de APPs e nos reservatórios de água com até 1 hectare também ficam dispensados da exigência da constituição do instituto das áreas de preservação permanente não é à toa a dicção do que dispõe o artigo 4º o parágrafo 4º do novo código florestal brasileiro a APP então se consolida também no caso das manutenções de residências e infraestrutura associadas às atividades agrossilva pastoriz de ecoturismo e de turismo rural inclusive o acesso a essas atividades independentemente das determinações contidas na lei desde que não estejam nas áreas que ofereça risco à vida ou integridade física das pessoas durante todas as nossas aulas e durante tudo o que foi analisado durante tudo o que foi em conjunto pensado sobre o novo código florestal brasileiro nós podemos deixar claro que esse diploma só surge no ordenamento jurídico brasileiro porque o antigo diploma já não dava conta de atender a realidade social com a qual o país se encontrava o código florestal de 1965 punha na ilegalidade querendo ou não 90% de um universo de produtores rurais nasce portanto a lei 12.651 tendo como premissas básicas de surgimento e de finalidades específicas a legalização de uma atividade rural que atinja o desenvolvimento sustentável no país para isso ficaram previstos na nova legislação as áreas de preservação permanente consolidadas localizadas em reservatórios artificiais localizadas em áreas de reserva legal localizadas em áreas de preservação permanente tendo em vista premissas básicas que garantam respeito à segurança jurídica das atividades rurais assim como respeito à irretroatividade da aplicação da legislação é importante deixarmos claros que atualmente aqui no Supremo Tribunal Federal existem três ações diretas de inconstitucionalidade questionando 22 dispositivos desse código portanto o que nós esperamos é que no futuro próximo o código florestal brasileiro tenha mais efetividade e que a justiça intergeracional seja um mandamento do qual a aplicabilidade dos seus dispositivos seja inafastável muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br